Vou levar uns doces, umas balas diferentes de tudo que você já viu Olha isso aqui Meu Deus do céu É uma bala de fast food Tem hambúrguer, tem um monte de coisinha, tá vendo? Chupando essa balinha aqui, olha que diferente Diz que é azeda pra caramba E é muito açúcar em volta Diz que é tudo açúcar, quando você morde Fica parecendo que você tá mordendo chocolate grano do lado Então eu não gostei Olha, velho, negou da embalagem Vamos experimentar o sabor agora, bem coco aqui, parece um prestígio Vamos ver se chocolate é hidrogenado, se você gosta de chuvinho ou não E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindos a mais um vídeo do canal Mastiga Se é novo, tá chegando agora, não usa essa chance Se inscreva aqui nesse canal aqui de graça, moleque Correte like, comentário ajuda demais Se você quiser acompanhar a minha vida aqui nos Estados Unidos No primeiro link da descrição tem o meu canal de vlog Eu tenho certeza que você vai amar Porque aqui nesse canal, o canal Mastiga, nós mastigamos tudo que é de mais barato nos Estados Unidos Então nessa chance eu tenho certeza que vocês vão amar Vídeos de segunda, quarta e sexta, no mínimo Três vídeos na semana, cinco e meia da tarde Às vezes dá uma atrasadinha, às vezes dá uma falhada Mas tamo firme toda semana, vídeo novo pra você A gente tá na loja de um dólar Não é uma loja de um dólar, agora é uma loja de um e vinte e cinco Eles aumentaram o preço Vinte anos com o mesmo preço de um dólar Agora todos os itens dessa loja aqui é um e vinte e cinco E eu vou comprar doce, vou comprar um monte de coisa E nós vamos comprar e experimentar pra ver se presta as paradinhas de um e vinte e cinco Primeiro eu quero passar um pano pra vocês Pra vocês terem uma noção Que mesmo ainda aumentando vinte e cinco centavos de cada item Ainda tá barato Coisas americanas assim, ó, tá vendo? Olha tanto de doce, cara O tanto de doce que tem Isso que é só um corredor de comida, tá? Olha isso aqui de chocolate Meu Deus do céu Olha tanto de doce de bala Isso aqui é uma variedade muito grande É verdade Agora é tudo um e vinte e cinco Né? Um mês atrás era tudo um dólar Cada item que você está vendo aqui Agora cada item um e vinte e cinco Dá até vontade de chorar Tem essa parte aqui de bebidas também Eu só bebo latinha A parte de amendoim Olha só o tanto de coisa Primeiro eu quero fazer um tour com vocês aqui Olha, de salgadinhos assim Tipo, ah, que legal Dá pra fazer de pipoca também Acho que eu vou fazer no próximo vídeo pra vocês Refrigerecos Que são os refrigerantes fake, tá ligado? Mais salgadinhos aqui também Tudo baratinho, rapaziada Agora, olha o tipo de chá Quanto tipo de chá que tem aqui Nossa Ó, suco, chá Olha que muito louco, velho Então tem a parte de energética Tem energética que tem aqui, ó De um e vinte e cinco E também tem os frios, né? Que eu já experimentei praticamente todos esses frios pra vocês no canal Por isso que é importante, rapaziada Não esquece Ativa o sininho aí Porque o YouTube às vezes faz sacanagem Pra gente não entregar o vídeo pra vocês E tá tendo vídeo direto no Mastiga E todos os dias no vlog do Rodrigão E lá no Instagram também Eu vou receber uma palinha De o que vai acontecer no vídeo, tá ligado? Então olha só Vamos comprar e experimentar Gente, eu vou levar uns doces Umas balas diferentes De tudo que você já viu Olha isso aqui Meu Deus do céu É uma bala de fast food Tem hambúrguer Tem um monte de coisinha, ó Tá vendo? Eu acho que é de sabor de Coca-Cola Olha isso aqui Ah não, tem sabor de Coca-Cola Viagem, né? São gomas Que tem gominhas de batata frita aí Tem gomas de hambúrguer Do hambúrguer E de cola Que seria Coca-Cola Ah, então eu vou levar esse pra experimentar Lembrando Cada item, um e vinte e cinco Antes de falar Ah, não mostrou o preço Cada item, um e vinte e cinco Tem gente que tem que escrever Porque senão não entende Burrice Então vamos colocar aqui Vamos lá Beleza Vamos ver umas coisas diferentes Cara, eu vejo muita criança Chupando essa balinha aqui, ó Olha que diferente Diz que é azida pra caramba Legal Estou procurando coisas diferentes Olha isso aqui, cara De watermelon De Milancia, cara Isso aqui é muita criança Principalmente nos filmes Vocês vão ver eles Comendo esse negócio aqui Que eu acho que não tem graça nenhuma Olha isso Umas balas diferentes, cara Olha, tipo uma horinha, rapaziada Olha que interessante De berry É, eu vou levar Vai Só pra falar que a gente levou Olha isso Que diferente, cara Eu vou levar também Olha isso Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar Isso aqui Ah, Skittles diferente De berry, cara Olha, tipo um Tipo meio de amora Tá ligado? Skittles de amora Eu acho que eu vou fazer Esse vídeo aqui De balas De coisas estranhas E esse vídeo aqui Do outro próximo Eu vou fazer de chocolates baratos E de balas Tipo chocolate também Ó, tem pipoca também Nossa, eu tô Olha isso aqui, gente Pra fazer também pra vocês Pra experimentar Olha tanto de coisa Tipo maria mole Tipo coisinhas assim, ó Ó Maria mole Pô, olha só Olha umas coisas diferentes Olha isso Vou começar a fazer isso pra vocês Cupcake, ó Olha isso aqui, gente O bocumbole Então eu vou continuar aqui achando Ver se a gente acha O que é isso aqui? Bombom? Não sei Ah, mas tá tudo especaçado, né? Mas basta Bala normal Quero ver coisa diferente Acho que mandarim é normal Tem no Brasil também Deixa eu ver aqui, rapaze Ó, umas balas Olha que tipo de bala, mano Diz que Será que é azedo, mano? Sour, mas já comprei uma Que eu vou experimentar pra vocês Olha esse aqui, cara Twizzles preto, mano Meu Deus do céu Vou experimentar também Deixa eu ver quanto Que a gente já tem aqui, rapaze Eu tenho Um Duas Três Quatro Cinco Seis Temos sete Temos sete Quero experimentar mais coisas aqui, rapaziada Experimentar mais coisas Olha só Vamos passando Vamos passando Vamos passando O que é isso aqui? Meu Deus Green apple Maçã verde Soft Ai, que legal Que legal, rapaziada Essas são coisas que eu nunca vi E nunca experimentei na minha vida Deixa eu ver Mais gomas Olha essa goma aqui Ah Daquele suquinho de capu, tá ligado? Vou levar essa gominha de suquinho de capu também Meu Deus do céu Será que é bom isso aqui, cara? Isso aqui eu tô muito curioso pra experimentar rapazinhos Olha só É que tem muita variedade, né rapaziada? Nossa, eu tô perdido desse jeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vou levar nove paradinhas Vou falar pra vocês Caloria Ó No próximo vídeo que você vai perder, ó Experimentando chocolates mais baratos Então O que acontece, rapaziada? Ó Tem água de sabor também Putz Eu vou fazer muito vídeo pra você Tem pipocas também Tem picles, cara Meu Deus do céu O outro vídeo vai prometer, tá? Então não esquece não Se inscreve no canal Dá o likezão E bora pra casa Experimentar Chegamos, rapazinho Rapaziada, hoje eu tô cansado Ah, eu tô cansado, véi E hoje, até o vídeo do vlog do Rodrigão Foi de comida também Tô cheio de fome aqui Mas eu quero saber de você, rapaziada O que é que vocês querem Que eu digamos assim Aqui no próximo vídeo 99,9% dos meus vídeos É movido nos seus comentários Eu estou comprando essas bobeiras aqui Porque vocês deixaram aí nos comentários Então ajuda nós Dá essa moral pra nós aí, feio Primeiro que eu quero experimentar É isso aqui, ó Esse aqui é um Skittles Vamos dizer assim, de amora Aí no Brasil fala Skittles Alguma coisa Aqui a gente chama de Skittles Ele tem 110 calorias Açúcar, ele tem um monte 42% do bagulho é só açúcar, tá ligado? 21 grama é de açúcar E tem 5 miligramas de sódio só Por quê? Porque o bagulho é pequenininho, né rapaziada? Não tem muito aqui Vou até abrir pra vocês aqui, ó Pra mostrar Quase assim, né? Ó Esse aqui é o Skittles Ai, que delícia Ó Como fosse uma coisinha silvestre, ó Essa aqui é a bolinha Que vocês estão vendo Vamos experimentar e dar nota Hum Nossa, que delícia Rapazes É mais gostoso que o Skittles normal Gostinho de fruta silvestre Nota 10 Então Se eu puder recomendar uma balinha Não é chocolate É balinha, rapaziada Skittles Se eu puder recomendar pra vocês Essa de 1 dólar de blueberry Meu Deus do céu Agora Esse negócio sem graça aqui Que tem 100 calorias Tá ligado? A cada 4 tem 33 gramas 33 calorias Sei lá Que bagunça toda aqui, rapaziada E 40 miligramas de sódio E zero colesterol Twizzlers O famoso Twizzlers Ah, abri aqui, né? Abri assim Olha que negócio ridículo, cara Que merda O povo americano gosta tanto disso aqui De melancia O mais comum é o de morango Mas vamos comer o de melancia Hum, cheiro de peixe Não é ruim de melancia, não É mais gostoso que o de morango O favorito E o doce americano Típico americano Eu vou dar nota 7 Eu acho que tem gosto de borracha E esse eu vou guardar pra depois, ó De fast food Vamos de capu Sabe aquele suquinho de capu? Esse aqui tem 100 calorias E tem 22 gramas de carboidrato Tá ligado? Tem carboidrato, bagulho, filho Sódio zero Zero sódio Sabe uma coisa que eu noto de diferença aqui, rapaziada? Nos Estados Unidos Até os produtos baratos É difícil de abrir, cara Incomoda É chato você abrir No Brasil Você faz sempre um negócio Cai tudo no chão A embalagem é muito dura, cara Pra passar nem metro Sei lá do bagulho dos Estados Unidos Então você tem que Ó, essa aqui Deixa bem aqui, ó É a gominha Olha essa que bonitinha Tipo um ursinho, mano É a do capu, tá ligado? Deixa eu ver Você tá ligado? Que isso aqui Quando você for cagar Vai travar Então não é bom você comer essa gominha não Tá ligado? Hum Eu que já tendo intestino preso Pra cagar depois Só depois de cinco dias Olha o cagão A única coisa que matou aqui foi cherry Porque tudo eles colocam cereja Isso aqui Ao invés de ser morango É cereja Nossa, cara Como eles gostam de cereja aqui Coca-Cola com cereja Mas essa goma é bem boa É bem gostosa Não é tão doce assim Mas Devia ter cereja em tudo Até as outras pegou o cheiro da cereja Vou dar nota quatro Pra quem gosta de cereja, só Essa aqui você vai ver em todos os lugares Tá ligado? Tem 110 calorias 25 miligramas de sódio E 25 gramas de carboidrato E açúcar pra caramba Vamos abrir aqui Essa bendita aqui, ó Nossa, criançada Você amarra nisso Tá vendo aqui, ó? Ó Parece que ela jujuba Tá ligado? Ó Ó Essa vai arrebentar Azeda, 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 azeda Mas é bem saborosa Mas é azeda Essa aqui acha de propósito mesmo, rapaziada Mas não é ruim Vou dar nota oito, cara Tem 110 calorias Mas eu vou dar nota oito Porque é bem azedinha Bem gostoso Pra brincar Será num jogo Ah, vai ter que comer essa Vai ter que comer essa Gostei Vamos agora dar uma diversificada Nessa balinha aqui Que tem 130 calorias 30 miligramas de sódio E 18 gramas de carboidrato É de coco Ó Vamos ver se é bom Let's do it Let's do it Vamos ver aqui Olha, velho Negou o da embalagem Nossa Só aqui eu já daria 10, hein Vamos experimentar o sabor agora Bem coco Que parece um prestígio Vamos ver se é chocolate hidrogenado Se gosta de chuvinho ou não Vamos ver Ó Olha, que é a primeira vez Que eu pego um bagulho Que é igualzinho na embalagem Vamos ver se o sabor é bom, né? Meu Deus Mais gostoso que o prestígio Olha o cheiro, cara Tá sentindo, né, rapaziada? Não Nota 10 Meu Deus É por isso que nesse canal Comentei inteiro É diferenciado E se experimenta coisa barata Se você tem o narizinho em pé aí Você vai pegar as coisas que é mais caro Às vezes pega uns bagulho desses Você perde de experimentar esse sabor Você perde Porque o bagulho aqui é louco O selo Július aprova É de pobre Mas a gente adora Hum Delícia Você é retardado por acaso? Isso aqui é berries Amorinhas, tá ligado? 110 calorias Zero sódio 26 gramas de carboidrato Açúcar 22 gramas Vamos lá Vou pegar bem isso daqui Uma amora mesmo Hum Muito doce E ela também parece Ao invés de ser Aquelas gominhas Vou até mostrar pra vocês Ó E é muito açúcar em volta Isso aqui é tudo açúcar Quando você morde Fica parecendo que você tá mordendo Chocolate grano do lado Então eu não gostei Nota 4 Então eu tô sendo bonzinho ainda Nota 4, tá? Vamos ver isso aqui, ó Esse aqui é de maçã verde 90 calorias 35 miligramas de sódio Zero colesterol também Vamos ver Vamos abrir aqui Olha a peise Ô meu Deus do céu Olha que diferente, cara Olha O grosso da guri, cara Olha aqui Tá vendo? Nossa, cheiroso Vamos ver Hum Não é ruim Ah, é vegano ainda Pô, pra vegano não ser ruim desse jeito Vou dar nota 9 Aqui, ó Como que fica Vegano, cara Deixa eu devolver Aqui eu tô achando Ficando injuriado Cheio já Twizzlers Olha que twizzlers diferente 90 calorias 125 miligramas de sódio Liquor rice Liquor de arroz Olha que diferente Vamos abrir Tudo orgânico, tá, rapaziada? Veja bem Look at me Tudo que você está vendo Que a gente está experimentando é orgânico Passado no Inmetro, tá? Mentiroso! Então se você quiser experimentar É bom se você chamar seu pai E sua mãe Se você for de menor Porque pode dar um piripaque em você, tá ligado? Que é orgânico, né? Olha isso Olha ali, parece uma borracha Olha isso Parece uma borracha, cara Ó Hum Horrível Zero Sem nota Listo direto Caralho, cuzão Vamos pra essa daqui agora Essa de feixe de fúria Que não dá nem vontade de comer Dá vontade de deixar guardadinho Tem 100 calorias Zero sólido Vamos ver Quero pegar um cheeseburger aqui, ó Olha, eu peguei um Big Mac, cara Que da hora Ó Cheiro de detergente Nossa Esse jeito é boi Cheiro de detergente, rapaziada Cheiro de detergente Hum Olha Vou até pegar mais uma Pra dar minha nota Vou pegar Coca-Cola agora, tá? Coca-Cola Feito com a real fruta, tá vendo? Só que orgânico Olha aqui Que belezinha Rapaziada Nota 2 Parece que você está comendo aqui Um detergente da Limpol Misturado com Um outro detergente americano Agora quero saber de você O que é que você quer que eu mastigo Semana que vem? No próximo vídeo quer dizer? Semana que vem nada? É você que decide, rapaziada Obrigado pela moral Obrigado pelo carinho De estar sempre aqui Me fazendo companhia Experimentando essas coisas maravilhosas Eu realmente agradeço demais vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau